Deixa eu falar, pra meter o pau em nós, pra xingar nós, falar que ó, já fiz, todo mundo já fez cagada na vida, mas isso acontece? Quantos milhões, quantos milhões, né? Não vou nem falar porque o que a mão, na bíblia tá escrito, o que a esquerda faz, a direita não precisa saber. Mas, o que eu acho engraçado é que é uma tropicadinha que você dá, todo mundo vai lá e tem um juiz de internet. Igual goleiro, né? Igual goleiro. Tem um juiz de internet. O goleiro pega bem o campeonato inteiro, aí ele toma um gol. Ó, desculpa a minha revolta agora, tem um juiz de internet, chega e fala assim, fala ó, nossa, ele fez tal coisa, ó, vamos cancelar ele, vamos não sei o que lá, vamos pisar na cabeça, vamos enterrar, esse cara tinha que pôr na geladeira e tal. Só que é o seguinte, esses caras que vocês estão tentando enterrar e pôr na geladeira, arrecada milhões de reais pro hospital do câncer. Esses caras que vocês estão querendo pôr na geladeira, arrecada milhões de reais pro hospital de baixo São José do Rio Preto. Nessa pandemia agora, eu perdi a conta de quantas toneladas a gente conseguiu arrecadar, todo mundo que tá aqui. Mas tem que cancelar nós, porque é uma vez. Mas é o seguinte, gente, se você errar, tomara Deus que não tenha juízes, igual tá cheio na internet hoje, pra vir cancelar você, sabe por quê? Só que você... Porque se vocês tivessem me cancelado, milhares de famílias estariam sem comer, milhares de hospitais estariam sem verba, sem nada pra trabalhar. Então, graças a Deus, tem um Deus lá em cima que não dorme. E se eu erro, eu erro sim, porque eu sou ser humano, ele erra, ele erra, todos nós erramos porque somos ser humano. Mas graças a Deus, porque o que é de verdade, Deus não cancela, tá? E a gente ajudou muita gente e continua ajudando. Pode deixar aí os babaca que quiser falar, eu errei sim, ele já errou, ele já errou, ele já errou, todos nós erramos. Mas coloca na balança, tá? Os prós e os contas, antes de vir me cancelar, de vir fazer qualquer coisa, porque meu Deus não dorme. Tá errou, tá? Ridículo. Cemento dizendo que errou.